Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. O Brasil hoje perdeu uma das maiores economistas do Brasil, que é a Maria da Conceição Tavares. Talvez algumas pessoas que não tenham conhecido a Maria da Conceição Tavares, tem muitos vídeos, inclusive, gravados, que você pode ver, inclusive até recortes, na própria internet, no YouTube, no YouTube é possível você encontrar. Às vezes é interessante você assistir a algum deles, que você vai ver, assim, como que foi essa mulher, essa mulher de garra, essa mulher corajosa, como foi a Maria da Conceição Tavares. Era uma mulher, assim, que a gente costuma dizer, assim, o que a gente usa, um linguajar, de que a pessoa não tem papas na língua, né? Então, ela era mais ou menos assim, aquele tipo de pessoa que não tinha papas na língua. Mas, sempre num bom sentido. Ela era daquele tipo de pessoa, assim, que não deixava por menos, né? Não era muito fácil, por exemplo, alguém que, de repente, quisesse debater com a Maria da Conceição Tavares. Que ela, além de muitos argumentos que ela tinha, muito conhecimento, muito conhecedora, uma grande leitora, escritora também, né? Além de tudo isso, economista. E uma economista, assim, de um quilate bem alto mesmo, bem alto. E olha que, eu não sou da área da economia, mas, com certeza, até alguém que seja economista, ou até que conheça a Maria da Conceição Tavares, vai saber muito bem do que eu estou falando. Uma mulher política, política no sentido que eu estou dizendo, não apenas porque, como ela já foi deputada, né? Deputada federal pelo PT, ela, no passado, né? Ela era, assim, muito atuante. E aí, como é que eu estou dizendo, assim, política, política na prática. Tinha uma prática política invejável. Um grande exemplo, né, de mulher, tá? Essa força que ela tinha, essa força que ela trazia dentro de si. Então, isso daí deve servir para todos nós, né? É... E a Maria da Conceição Tavares, né? Como eu disse que ela, ela também foi deputada federal, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. Com isso, Lula a conhecia muito bem. E teve muitos contatos também com a Maria da Conceição Tavares. Por isso, Lula, ele publicou, né, uma homenagem à Maria da Conceição Tavares, dizendo o seguinte, debatemos o Brasil em conversas e viagens pelo país. Eu tenho aqui uma foto belíssima, né, do Lula, né, beijando a cabeça da Maria da Conceição Tavares. Então, a Maria da Conceição Tavares foi professora, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, economista e matemática, uma das maiores da nossa história. Nascida em Portugal, adotou o Brasil e nosso povo com o seu coração e paixão pelo debate público e pelas causas populares. Foi um economista que nunca esqueceu a política e a defesa de um desenvolvimento econômico com justiça social. Formou gerações de economistas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou no BNDES, em projetos importantes para a industrialização do nosso país, e com a CEPAL, em defesa do desenvolvimento da América Latina. Escreveu centenas de artigos e muitos livros. Essa é uma grande riqueza, assim que fica, né, dessa brava mulher, né. Até hoje, suas aulas são consultadas pelos jovens em vídeos na internet, pela sua fala sempre franca e direta. Tive o prazer e a honra de conviver e conversar muito com minha amiga ao longo dos anos, debatendo o Brasil e os nossos desafios sociais e econômicos no Instituto Cidadania, em conversas no Rio de Janeiro ou em viagens pelo Brasil. Nesse momento de despedida, meus sentimentos aos familiares, em especial aos filhos, aos muitos amigos, alunos e admiradores de Maria da Conceição Tavares. Isso é Lula, tá, preste ela essa homenagem, essa despedida, essa grande mulher guerreira, uma pessoa de luta, tá, um exemplo de vida, e uma pessoa muito bem vivida. Ela se encontrava, então, já com 94 anos de idade, muito lúcida. Não pensem que Maria da Conceição Tavares, com a idade já avançada que tinha, que qualquer um chegava nela ou derrubava ou qualquer coisa assim, não. Ela continuou firme, tá, muito firme, assim com a coerência, né, uma mentalidade muito boa, tá, até o fim da sua vida. Então, isso é o que fica, né, é isso é o que fica, essa grande riqueza, essa grande riqueza de material, de escritos, deixadas de modo especial por essa grande economista e também grande escritora Maria da Conceição Tavares. Por isso, nós aqui também, nesse canal, prestamos a nossa homenagem a essa grande pessoa que foi a Maria da Conceição Tavares. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.